Ela joga algum, leva pra casa pra amassar a lata Ela tá enlugida, saindo comigo escondido Minha mulher descobriu, vai querer te dar um tiro Te digo, na maldade do mundo, não tem risco Nessa vida tu pode ver, ela tá na boca No menino, só cuidado pra não sair filho Me desculpa geral, porque isso é realidade Isso não tem neném, atitude, agimento O moleque querido e amado, inscreva no canal do DJ Negrete, ó, tá suave, macerate E no mano, as corta de arte, com as vades De verdade, implorando só por humanate Tá suave, macerate, e no mano, as corta de arte Com as vades, de verdade, implorando o que é Garupa da Terno, mulherada na bota E eu sacio os meus desejos, que eles nunca se escoltam Se o papo for balada, cirote e camarote Vem na estrada, pisa forte, Deus na frente, eu na porte O extraordinário é meu professor E os que falavam mal, hoje, pararão pra me aplaudir Lacoche, Globo e Silt, a Oakley, Calming Clay Elas ficam pousadas na brincadeira do pai Hoje a festa é forte, jogado top E o Kevin agradece Alto padrão, assim que nós tá Levando a vida de chefe Então vai Hoje a festa é forte, jogado top E o parceiro agradece Alto empata a mar Assim que nós tá Levando a vida de chefe De Veracruz Eu passei, ela ficou descontrolada Cheguei numa humildade Com a simplicidade Cordei de no bucho Tu passa que é de verdade Pra ficar suave com a mana do povo Passou uma linda e gata E eu me cantei Morena linda e descreta Deu lado uma loira e a uva também Mas é tesou me informar se a morena solteira Corre sempre pelo certo Pra não ter problema Sei que ela não é casada Os barcos de quebra veio me falar Se ela mete mal, mas desculpa Tá lá, cê vai querer tirar Quer só chegar Quer só chegar Quer só chegar Vem sapatinho pra ela se impressionar Ela é maior, eu sou no vinho Mas nas ideias gostar Sou o MC Humilde Também gostei de você Te trobei Marefia, Didi, Ani, Bola, Z Eu sou doido e ela é doidinha Vamos junto pro rolê Se tudo que já tá na minha Eu já separei Se é lasga-me ser Você é do lado direito do banco de touro Flaco no bolso, pergunta se é ouro A novinha se canta Só tem o dezoito Sou menino novo, mas ela me ama É lasga-me ser Você é do lado direito do banco de touro Flaco no bolso, pergunta se é ouro A novinha se canta Só tem o dezoito Sou menino novo, mas ela me ama Vem, 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 vem Vem, vem, vem Elas gostam do que nós tem É pros menor que elas vêm Elas sabem que nós é além Vem, 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 vem Elas gostam do que nós tem É pros menor que elas vêm Elas sabem que nós é além Vem, 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 vem Se eu chamo o patanga dos ex Ela nunca vai negar, eu sei Ela gosta de ouvir meus medrinhos Então eu convidei Se o papo é rolê de quebrada Meia meia decola na estrada Na garupa montou as mais gatas Então vem colar As garrafas sempre as mais caras A Ciroc não nem se compara Na garganta que desce gelada Nós imaginou No futuro um rolê de Mustang E no papo de transas amantes Nem se fala dos alto-falantes Que nós estourou Tipo uma bomba TNT Vem quando nós tira o lazer É o Kevin e o Jonzinho VT Vem, 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 vem Elas gostam do que nós tem É com os melhores que elas vêm Elas sabem que nós é além Vem, 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 vem Elas gostam do que nós tem O Negrete também tem Elas sabem que nós é além Tá tranquilo, suave Vou rimando, mandando na bora Você tá ligando, menor, desenrola Isso é rimar na hora Tranquilo, fechou Olha o que eu te dizer Ela chega, mano, Kevin Vamos tirar o lazer Hoje pra comemorar Toma toda a paz e das que sonho nos dá Se for solteira Do money e do skunk tu vai degustar Off pra quem quer pecar Dá um alô nos amigos só que soma E no homem tu vai baixar Toma isso assim, fogo na pampa E onde tu me encontra Só pior na mente das neném Se as ideias constam E vem acompanhada, caixa Não, não, não tem Nenhuma que fez a duas vezes Que tá com o mais bravo de SP Dentro da festa E me tipo, chefe com o bagulho Os menino tão Acompanhado, é claro Foi com a condição O foguete decora Nada diz que tá da hora Você pede pra eu ir embora Filha da puta chora O foguete decora Nada diz que tá da hora Você pede pra eu ir embora Filha da puta chora Você pede pra eu ir embora Eu tava passando Fede dela, mozada Como o ator do ano Chances na parada Os bico graça Sem entender Só analisando minha conta Não para De render dinheiro Da forma usada E ela se atira Igual com a bala Quando encontrou no sítio A rapa citada Nota que é só nota Que os mulheres E dá pra cá Pra quebrada Já te vi Fode Sem blanca Tu xe é nave Com placa E quitada Minha coroa Na cara É só risada Lembra quando eu dei Tua primeira Tcha, tcha, tcha Emoção Que o dinheiro Não paga Mas se precisar Nós pague E não dá nada Dentro da evo que tá cheio de fumaça Gasgata do lado No coro Brisada Sei que tua amiga É uma Cavala Eu deixei as ruas Que bom de Tchonada Dentro da evo que tá cheio de Fumaça Gasgata do lado No coro Brisada Sei que tua amiga É uma Cavala Eu deixei um salve Fula Da Bajada Ó, ó, ó Só essa semana eu recebi Dois convites das novinhas Que queria embrasar Comigo e eu não podia Essa semana eu recebi Dois convites das novinhas Que queria namorar Comigo e eu não podia Minha fiel tá do lado Eu não posso dar tiro errado Mas te deixo um recado Anotar o meu contato Mas te deixo um recado Dar um salve no privado Sabe qual é novinha? Ó, que eu quero viver No meio das danadas Que eu quero viver No meio das danadas Mirando ao via atirada Eu vou pôr na minha Ó, mirando ao via atirada Eu vou pôr na minha Vai, que eu quero viver No meio das danadas Que eu quero viver No meio das danadas Mirando ao via atirada Eu vou pôr na minha Vai, mirando ao via atirada Vai, negrete na parada O verão está chegando A praia desce em geral As avinhas estão dançando Descendo de pidentão Olha que mina gostosa Que mulher mara Imagina Ela fazendo um quadradinho No teu, no teu, no teu, no teu, no teu, no teu pau Olha que mina gostosa Que mulher maravilhosa Imagina ela fazendo Ó, novinha